O vice-presidente norte-americano chegou à Turquia disposto a pôr fim ao mal-estar entre Washington e Ankara. Os Estados Unidos apoiam a ofensiva turca contra o autoproclamado Estado Islâmico na Síria, mas a posição em relação às milícias curtas e a Fethullah Gulen não agrada a Ankara. Em conferência de imprensa, Joe Biden tentou cernar os ânimos e garantiu que os Estados Unidos não tinham qualquer informação sobre o golpe de Estado falhado a 15 de julho, disse ainda que a ação foi repudiada pelos norte-americanos. Os Estados Unidos insistem que até agora não foram fornecidas provas sobre o legado envolvimento do clérigo turco no golpe de Estado, mas prometem agir de acordo com a lei. Em relação à guerra na Síria, o chefe de governo turco lembrou que Ankara recusa a criação de uma formação curda a sul na fronteira com a Síria, por considerar que se trata de uma ameaça à segurança nacional. Na mira da ofensiva lançada por Ankara em território sírio, estão não só os extremistas do autoproclamado Estado Islâmico, mas também as milícias curdas que combatem os radicais. Grupos que o chefe de Estado turco classifica de terroristas.